Sabemos que com a constante erupção do vulcão Cumbre Vieja em La Palma, uma preocupação sobre a possibilidade de algo pior acontecer é constante. Muitas dúvidas e perguntas sobre o que ainda está por vir está no ar, entre elas o medo que uma catástrofe igual ao que o vulcão da Indonésia gerou possa acontecer novamente. Nesse vídeo nós vamos relembrar esse evento sísmico que desimou cidades e deixou várias vítimas, não quero ser sensacionalista, nem geradora de pânico. Vamos apenas analisar a situação atual com a que ocorreu em 2018. Eu irei deixar a conclusão final por sua conta. Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Agora vamos relembrar o que aconteceu na Indonésia e tentar entender a diferença entre um vulcão e outro. Na noite de 22 de dezembro de 2018 um forte tsunami varreu a costa da Indonésia, deixando um rastro de destruição, centenas de mortos e milhares de feridos. Minutos antes, o vulcão Anak Krakatoa havia entrado em erupção. Todas as condições, combinadas, aumentaram a força da destruição das ondas. A erupção na Indonésia empurrou a água, uma vez que o Anak Krakatoa está parcialmente debaixo do mar, o que também aumentou seu potencial na hora de formar o tsunami. Além da força das explosões e do deslizamento de terras, uma alta da maré no estreito de Sunda, que divide as ilhas de Java, e Sumatra gerou a sequência mortal de ondas. Composta por cerca de 17 mil ilhas, a Indonésia é localizada no Círculo de Fogo do Pacífico concentra 13% dos vulcões ativos no planeta. A ilha de Krakatoa original tinha vários desses vulcões. Em 1883, uma sequência de explosões foi tão violenta que fez desaparecer a maior parte da ilha, redesenhando os mapas da região. Quase 50 anos depois, uma nova série de erupções no fundo do mar fez surgir um novo vulcão, o filho do Krakatoa, ou Anak Krakatoa. Na erupção de 2018, o colapso da parede sudoeste do vulcão lançou no mar uma quantidade de rocha equivalente a 90 campos de futebol. Isso gerou ondas gigantes, que foram se deslocando em direção à praia. À medida em que a profundidade diminuía, a altura das ondas aumentava, criando um paredão de água que invadiu o litoral com força. O tsunami é provocada por um terremoto em alto mar, a milhares de metros de profundidade, causado pelo choque de duas placas tectônicas. Antes de acontecer um tsunami o mar recua até meio quilômetro. Minutos depois, a água volta formando ondas gigantes e devastam tudo o que encontram pela frente. As fortes ondas, geradas por uma erupção, são menos comuns e exigem condições bastante excepcionais, como o deslizamento de grandes partes de terra no mar. Vimos o que aconteceu na Indonésia e quais as condições do vulcão que originou tamanha catástrofe. Agora vamos ver o que pode acontecer com o vulcão Cumbre Vieja. A ilha de La Palma também surgiu de erupções vulcânicas que formaram todo o arquipélago das Canárias. Apesar dos temores nas redes sociais desencadeadas por várias notícias, segundo os especialistas quase não há chances de que a erupção do Cumbre Vieja possa criar um mega tsunami que atingiria a costa leste da América, afirmam os especialistas em deslizamentos de terra na Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Os colapsos do flanco de vulcões são uma preocupação genuína, e é verdade que vários colapsos do flanco no litoral de La Palma ocorreram há muitos milhares de anos. Mas um estudo de 2015 descobriu que, sob condições realistas de modelagem, o colapso mais grave poderia causar não mais do que um tsunami de 1,8 mil metros ao longo da costa oeste do Atlântico. Embora tal eventualidade seja indesejável, a Involca observa que seria necessário um terremoto incrivelmente poderoso, e uma erupção vulcânica surpreendentemente explosiva acontecendo simultaneamente para que qualquer tipo de colapso do flanco ocorresse. O Cumbre Vieja é estruturalmente sólido no momento, e não há indicação de que tal confluência seja remotamente possível. Em resumo, para que haja um tsunami que atinja até mesmo a costa brasileira, teria que acontecer o mesmo tipo de atividade sísmica que ocorreu com o vulcão Anak Krakatoa na Indonésia. É por isso que diariamente existe a preocupação com os abalos sísmicos em La Palma. Apesar de ser difícil ninguém pode afirmar que seja impossível, porque isso seria subestimar o poder da natureza, torcemos para que isso não venha acontecer, e que os eventos no Cumbre Vieja não venha atingir proporções tão grandes. Legenda por Sônia Ruberti Amém.